Desde já agradeço a disponibilidade do Sr. Tito Antônio teve para sermos os primeiros, visto que temos aqui o pessoal com o Francisco da Apera da Pestes. Portanto, desde já eu agradeço o convite ao Sr. Tito Antônio, com o 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 Sr. Tito Antônio e com o Sr. Tito Antônio. E desde já passo a dar um convite a todos os conviteiros nesta sala. Nós, com o sábado, devemos oferecer o nosso vencedor com o Sr. Tito Antônio. Portanto, é bem ao baixo, às 3 da tarde, estarão todos confinados, todas as inscrições abertas, fazendo as inscrições do próprio dia, na própria hora dos ministros de Estado. Portanto, todos fazerem alguma coisa de imutida, que saiam-nos pelo dia aqui dentro, para imutir todos, portanto, estão todos confinados neste dia, que saem ao dia também. Espero que estejam os assuntos preparados para o projeto de saúde, só um momento enorme que há a prevenção que nos tenta. Obrigada. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.